Coração de Diamante É um honra É uma alegria imensa poder ter sido convidado para compartilhar com pessoas de tanto sucesso no Brasil e agradecemos a Terry e Ivone por sua amável invitação pelo seu amável convite mas aceitamos com grande alegria mas sabemos que estamos em um grupo fantástico de Team Iconifoli portanto somos da mesma família e isso faz com que realmente estejamos com muita vontade de compartilhar com vocês é muito pouco tempo então vamos aproveitar eu vou deixar com vocês com minha esposa que desde o primeiro dia compartilhe este negócio escúchenla bem escúchenla bem porque ela pode ajudar vocês eu deixo com Maria de verdade é que é um prazer estar aqui com todos vocês e quero agradecer de verdade a Terry e Ivone por nos depositarem a confiança em compartilhar com vocês nós temos cinco anos nesse negócio e de verdade é que foi um caminho feliz e a mim me gustaría que cada um de vocês o sentierais assim e eu queria que cada um de vocês sentisse isso também porque realmente este negócio pode dar um sentido diferente a sua vida e realmente esse negócio pode dar um sentido diferente a sua vida dar-lhe alguns valores que até agora você não conhecia mas que buscava e eu estou seguro que estamos todos aqui buscando algo eu tenho certeza que nós estamos aqui procurando alguma coisa e que temos todos um objetivo comum e que temos todos um objetivo comum e isso faz com que as coisas sejam belas na sua vida então se sente no lugar certo no momento adequado porque tens em suas mãos algo incrívelmente bello e você tem na sua mão algo incrivelmente belo para que todos os seus sonhos se tornem realidade e esses sonhos se vão se tornar realidade se você trabalhar honestamente ajudando ao maior número de pessoas possíveis e deixando-te sempre ajudar e guiar por tua linha de auspício e pelo sistema e deixando-te sempre ajudar e guiar pela sua linha de patrocínio e o sistema sempre vai haver algo que te haga mantenerte neste caminho sempre vai ter alguma coisa para te manter neste caminho que te vai impulsar e que vai fazer que tu sigas hacia adelante e que vai fazer com que você continue adiante e esse vai ser o seu sonho e esse vai ser o seu sonho você tem que sonhar muito grande você tem que sonhar muito grande você não tem que sentir medo e tem que sentir-te uma pessoa caprichosa você tem que sentir que é uma pessoa caprichosa porque os sonhos sempre são a razão de existir do ser humano e as pessoas que pensam que não podem conseguir algo na sua vida e as pessoas que acreditam que não podem conseguir alguma coisa na sua vida que se conformam com ser mediocres e que têm medo de sonhar porque realmente estão morrendo sem vida realmente estão morrendo na vida porque solamente estão sobrevivendo porque só estão sobrevivendo e eu de verdade que dou graças a Deus porque este negócio me ensinou a viver e a compartilhar com muitas pessoas assim que temos que começar a pensar de forma positiva então temos que começar a pensar de forma positiva porque desde que somos pequenitos desde que nós somos pequenininhos a sociedade e a nossa própria família nos ensinam a pensar de forma realista a sociedade e a nossa própria família nos ensina a pensar de uma forma realista lógica mas não positiva mas não positiva e eu li em um livro eu li em um livro que se fez um estudo nos Estados Unidos e dizia que um niño desde que nasce dizia que uma criança desde que nasce até que se torna adulto se conseguíssemos gravar as conversas que giram ao seu redor pois nos daríamos cuenta que a palavra que mais se repetia perceberíamos que a palavra que mais se repetia era a palavra no era a palavra no em todas as suas variedades em todas as suas variedades e sobretudo por as pessoas mais allegadas a estes niños e mais ainda pelas pessoas mais velhas porque tu imagina-te se tu tienes niños me vas a entender muy fácil imagina se você tiver filho e você vai entender mais fácil o difícil que é o difícil é não dizer não e quase sempre lhes decimos não pode e quase sempre lhes dizemos não pode não te convém acho que você não vai poder fazê-lo assim você não vai pelo bom caminho e tudo isso fica gravado na nossa mente e tudo isso fica gravado na nossa mente e isso nos hipoteca e isso nos hipoteca agora nos oferecem algo que borra isto agora nos oferecem algo que apaga isso e temos que aprender a dizer que sim podemos por isso se estas cintas dizia este estudio por isso que estas fitas dizia este estudo se pudieran rebobinar se pudesse ser rebobinadas seriam del orden de 25 mil cintas seriam 25 mil fitas tu imagina-te la cantidad de cintas do sistema que tenemos que escuchar agora imagina a quantidade de fitas do sistema que a gente precisa ouvir agora assim que se até agora se até agora se até agora se até agora com o nosso pensamento nos ha ido mal o regular se até agora com o nosso pensamento ainda a gente tem ido mal temos que ser conscientes de que temos que cambiar temos que ter consciência de que temos que mudar e para mim o maior exemplo são as crianças as crianças as crianças são tão maravilhosas eu aprendo continuamente deles porque eles realmente se o passam melhor que as pessoas adultas e realmente eles se divertem mais do que as pessoas adultas eles não tem que ter nada especial em volta para se sentir felizes e nós sempre estamos deseando que tudo esteja perfeito ao nosso redor para nos sentirmos felizes e nós sempre estamos desejando que tudo esteja perfeito ao nosso redor para nos sentirmos felizes e os crianças riem com facilidade e cada vez que nós crescemos nos cuesta sonreir e cada vez que a gente cresce nos cuesta mais sorrir dizem que para estar triste dizem que para estar triste se necessita poner a mover 64 músculos de nuestra cara é preciso colocar em movimento 64 músculos do rosto pero para dar una sonrisa solamente se necesitan 16 mas para dar um sorriso somente 16 assim que eu a veces digo que porque as pessoas queremos fazer mais trabalho em nossa vida com o fácil que é sonreir como é tão fácil sorrir e assim tu verás que se tu adquires o hábito de sonreir sempre as pessoas vão querer se aproximar de ti porque eles querem compartilhar com gente alegre e positiva os filhos são curiosos as crianças são curiosas têm uma grande capacidade de mudança e sobre todo a mim o que me fascinou é que os filhos as crianças têm uma grande capacidade de recuperação psicológica e de determinação e isso nós tínhamos que aplicar ao nosso negócio porque as vezes quando nos dicen que não nos deprimimos tanto aprendamos de os filhos eles não se deprimem com facilidade aprendamos das crianças eles não se deprimem com facilidade e eles têm essa convicção de conseguir o que querem e eles têm essa convicção de conseguirem o que querem tu sabes se tienes niños que quando eles se empenham em conseguir algo te lo piden até a extenuación quem tem crianças aqui sabe que quando eles querem pedir alguma coisa eles insistem até conseguirem e as vezes aunque solamente por não irlos mais tu acabas dándole e as vezes só para que eles não continuem acaba dando pois para mim este negocio é igual se tu queres algo tienes que ser como os niños com essa determinación constante até que tu consigas que te digam si, 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 si tu puedas chegar a diamante para mim este negocio é igual você tem que seguir com a determinação dos crianças e seguir adiante insistir até que te digam sim, sim protege tu credibilidade sempre com tu sonho protege sempre a sua credibilidade com o seu sonho e apoia-te sempre no sistema e apoia-te sempre no sistema que te vai educar vai te educar a pensar em positivo a pensar positivo te vai ensinar vai te ensinar te vai proteger vai te proteger e vai deixar que tu não caigas nas trampas mentais não vai deixar que você caia nas armadilhas mentais acredite em ti sobre todo acredite em você acima de tudo porque tu eres uma pessoa muito especial porque você é uma pessoa muito especial que has nascido para ter riqueza que has nascido para ter riqueza você nasceu para ter riquezas para compartilhar essa riqueza para desfrutá-la com os demais para desfrutá-la com os demais para não ser conformista para sonhar e ajudar a sonhar para sonhar e ajudar a sonhar assim que se cada um de nós creemos que estamos neste negocio então se cada um de nós acredita que está no negócio para algo mais que para sobrevivir para alguma coisa além de sobreviver e sabemos como ajudar as pessoas e sabemos como ajudar as pessoas sinceramente eu acredito que temos a obrigação moral de sair aí fora porque aí fora tem muita necessidade como em todas as partes do mundo e ensinar que podemos conseguir entre todos um mundo melhor eu quero dar-lhes as graças por sua paciência com a tradução quero agradecer a vocês pela paciência com a tradução e dizer-lhes que lhes quero muito por formar parte desta grande família que gosto muito de vocês por formar parte desta grande família e que lhes deixo com a pessoa que eu mais quero que é Joaquim Obrigada Eu sou consciente eu estou consciente que não todos estáis aqui que não todos estão aqui creem que não todos que estão aqui creem eu sei que aqui há muita gente escética eu sei que aqui existem muitas pessoas muitas pessoas escéticas mas eu quero darte uma visão que eu hace pouco compreendi mas eu quero te dar uma visão que faz pouco tempo eu compreendi eu llevo cinco anos no negócio faz cinco anos que eu estou no negócio e eu já vi trabalhar esse negócio na Itália Espanha Portugal Puerto Rico República Dominicana Estados Unidos México Argentina Brasil e agora Brasil todos em todos os lugares é a mesma coisa as pessoas que entramos sempre por intuição por corazonada pelo coração ninguém entende o negócio ninguém entende o negócio ninguém compreendeu esse negócio mas sempre tem ceticismo não é malo se pode arreglar se pode arreglar pode consertar isso eu me perguntava como é possível que não entraria todo mundo nesse negócio como é possível que não entraria todo mundo nesse negócio com a necessidade que tem tanta gente com a necessidade que tem tantas pessoas não somente dinheiro não somente dinheiro de companhia de companhia de amor e eu dizia como é possível que não entre todo mundo faz alguns meses eu lia um livro que me dava um pouco a resposta o problema da grande maioria das pessoas é porque se pergunta mal você sabe que diariamente você está falando com você mesmo você sabe que passa o dia inteiro falando com você mesmo e você sabe que no momento a grande maioria das pessoas quando falam com elas mesmas perguntam-se mal com o qual a contestação é igual de mala de maneira que a resposta é sempre errada os que usam ordenadores os que usam ordenadores, computadoras os que utilizam computadores sabem que por muita informação que há aí sabem que por muita informação que existe aí se te criam mal se você cria arquivo mal saem no computador saem no computador erro, erro, erro erro, erro, erro o grande problema da maioria das pessoas é que elas se perguntam mal e continuamente há erro, erro, erro e continuamente existe erro, erro, erro a grande maioria das pessoas todos os dias estão se perguntando-se por que eu vou tão mal por que o país está tão mal que resposta pode haver pra isso nada nenhuma, nada as pessoas de sucesso e aqui existem muitas mas para os céticos que você veio aqui um pouco sem saber pra que seria distinto se te perguntaras já seria diferente se já você se perguntasse esta gente tem algo para ajudar-me a mim essas pessoas têm alguma coisa para me ajudar este negócio me pode aportar algo a mim esse negócio pode trazer alguma coisa mais pra mim em vez de perguntar-te que não entende este negócio em vez de se perguntar que não entende este negócio não tem sentido este negócio funciona em todos os países leva 35 anos já tem 35 anos já tem sucesso em todas as partes você tem elementos de juízo para pensar que te pode ajudar a ti também para pensar que também pode te ajudar e se estás aqui e se você está aqui algo queres alguma coisa você quer se relaxa tranquiliza-te fica tranquilo e abra-te um pouquinho e fala com você um pouquinho algo temos que aportar-te alguma coisa a gente alguma coisa a gente pode trazer pra você assim que então escuchen bem escutem a mim cuidem cuidem muito cuidem muito que se perguntam o que vocês perguntam porque se te perguntas corretamente existem respostas para dar existe uma pergunta que é diária como eu posso melhorar como eu posso prosperar como eu posso prosperar como pode ir melhor a vida pra mim e agora já tens um veículo agora você já tem um veículo agora você tem alguma coisa importante nas mãos a segunda coisa importante que eu descobri nesses cinco anos é que os princípios de éxito são simples é que os princípios de sucesso são simples eu também tinha a opinião antes de entrar no negócio que os princípios de éxito eram algo complicado que os princípios de sucesso eram alguma coisa complicada alguma coisa difícil que somente algumas poucas pessoas podiam ter que estava escondido e não é assim hoje eu estava conversando com o Márcio passeando por São Paulo entramos em quatro livrarias eu não consegui comprar nenhum porque eu não sei português mas esses livros existem em castelhano e Márcio e eu vimos quarenta livros de éxito e Márcio e eu vimos quarenta livros de sucesso aí estão aí estão por que a gente não o lê? por que as pessoas não leem? porque todo o mundo cree que os princípios de éxito são algo complicado porque as pessoas acreditam que os princípios de sucesso são alguma coisa complicada ninguém se preocupou nem o poder político nem o poder político nem ninguém de dizer que os princípios de éxito são sencillos que os princípios de sucesso são simples estão escritos estão escritos e podem ser levados a cabo por cualquera e podem ser completados por qualquer pessoa todos vocês têm acesso aos princípios de éxito aos princípios de sucesso todos vocês não importa o lugar em que você esteja não importa se sabe ou não ler nada importa todos vocês têm acesso aos princípios de éxito aos princípios de sucesso todos vocês podem completar este projeto os princípios de éxito são sencillos os princípios de sucesso são simples é questão de aprender é questão de colocá-los em prática que é o que pretendo eu esta noite ou a quem me dirijo esta noite para que eu vim aqui esta noite eu acredito que esta noite eu estou aqui com empresários de marketing multinível com empresários de marketing em rede com pessoas empreendedoras com pessoas empreendedoras e eu li faz pouco tempo o credo dos empreendedores da América que eu acredito que é exatamente o que nós queremos fazer escutem e sientam-se partícipes desse credo e sientam-se participantes desse credo diz assim diz assim não quero ser uma pessoa comum tenho o direito de ser diferente busco as oportunidades e não a segurança eu busco as oportunidades e não a segurança não quero ser um cidadão mantenido não quero ser um cidadão mantido humilhado e entorpecido pelo Estado que me cuida e entorpecido pelo Estado que cuida de mim quero enfrentar riscos calculados quero enfrentar riscos calculados sonhar construir construir fracassar fracassar e ter éxito e ter sucesso me resisto a cambiar meus incentivos por uma limosna resisto a mudar meus incentivos por uma esmola prefiro os desafios da vida por sobre a assistência garantizada a tener a sobrevivência garantida não vou negociar a minha liberdade por nenhum benefício nem minha dignidade por uma dádiva não me vou agachar na frente de nenhum Senhor nem me torcer na frente de nenhuma ameaça é minha herança permanecer de pé orgulhoso e sem medo pensar e atuar por mim mesmo atuar por mim mesmo desfrutar do benefício das minhas criações e enfrentar o mundo com audácia dizendo isso com a ajuda de Deus fiz eu isso é isso é o que é esse negócio a oportunidade que pela primeira vez muitos de vocês tomem seus destinos tomem seus destinos nas suas próprias mãos não dependam do Estado não dependam do Estado não dependam de ninguém dependas de ti dependa de você e seja você o que faça e eu sei que nós entramos no negócio e nos dá uma caixa mágica e entendemos o negócio imediatamente pensamos porque é assim que o negócio é simples se eu tenho essa caixa o que eu tenho que conseguir é que muitas pessoas tenham essa caixa simples você começa a falar com as pessoas e resulta que muitas pessoas não querem a caixa e acontece que muitas pessoas não querem a caixa e você conversa com você mesmo porque não querem a caixa porque eles não querem a caixa se é um benefício para ti se é um benefício para você você não quer ganhar dinheiro você não quer ganhar dinheiro sim coge a caixa compra a caixa não e por que? não tenho tempo não acredito e você se decepciona porque a caixa sozinha não vale não serve escutem uma fábula escutem uma fábula em um pequeno povoado uma mulher uma mulher tomou uma grande surpresa a ver que havia tocado na sua porta um estranho muito bem vestido que pedia algo de comer que pedia para ela alguma coisa para comer sinto muito disse ela mas agora eu não tenho nada em casa não se preocupe disse o estranho não se preocupe falou estranho tenho uma pedra de sopa eu tenho uma pedra de sopa na minha carteira se você me permitiu colocar em uma panela de água fervendo eu faria a sopa mais deliciosa do mundo uma panela muito grande para a mulher foi a pulga atrás da orelha colocou a panela no fogo e foi contar o segredo da pedra de sopa para as suas vizinhas quando a água começou a ferver todo o vecindário se havia reunido ali para ver aquele estranho e sua pedra de sopa para ver aquele estranho e sua pedra de sopa o estranho colocou a pedra de água probou uma cucharada e exclamou deliciosa e exclamou deliciosa o único que precisa são umas quantas batatas o único que precisa são umas quantas batatas eu tenho batatas na minha cozinha gritou uma mulher e aos poucos minutos estava de regresso com uma grande fonte de batatas que foram ao puchero que foram para a panela o estranho colocou voltou a provar a sopa excelente e colocou de novo se tivéssemos um pouco de carne haríamos um cocido o mais apetitoso se tivéssemos um pouco de carne faríamos um cozido muito apetitoso outra dona de casa saiu zumbando e trouxe o pedaço de carne e voltou com um pedaço de carne que o estranho o estranho lhe echou ao puchero colocou na panela probou o caldo e disse que saboroso se tivéssemos algumas verduras seria absolutamente perfeito uma vizinha foi correndo uma vizinha foi correndo e trajo cebollas e zanahorias e trouxe cebolas e cenouras colocou elas no puchero colocou elas no puchero esta é uma pedra de sopa nos vamos a convertir neste negocio vamos convertir neste negocio nos vamos a convertir neste negocio em cozinheiros em cozinheiros tu vas a provar primeiro a sopa você vai provar primeiro a sopa e vas a compartilhar com cientos de pessoas e vai compartilhar com centenas de pessoas que te pareceria se a esta pedra de sopa que te parece se nessa pedra se junto com essa pedra de sopa e añadieramos um patrão colocássemos junto um padrão serviria para algo serviria para algo a ver pónganse sérios pónganse sérios coloquense sérios por favor se é sim é sim se é sim é sim um patrão de desarrollo um padrão de desenvolvimento algo único algo único que tu puedas entrar a este negocio que você pode entrar nesse negocio e que ao dia seguinte tengas já um patrão para poder trabalhar e que no dia seguinte você já tem um padrão para trabalhar algo incrível algo incrível princípios de éxito princípios do sucesso sencillos simples ao alcance de todos ao alcance de todos todo mundo pode fazer todo mundo pode fazer le aportaria algo sobre o contato juntaria alguma coisa o ADPAC vamos ser um pouco disciplinados vamos fazer uma coisa a la vez que se entere São Paulo de que é sim vamos fazer uma coisa de uma vez que São Paulo inteira perceba que é sim le aportaria algo aportaria aportaria le podemos añadir isto tambien a la sopa poderíamos colocar a caixa na sopa dentro de pouco em pouco tempo vocês vão ter a fita na semana le aportaria algo uma cinta ajudaria alguma coisa uma cinta a semana le aportaria algo a la sopa aportaria alguma coisa o manual a sopa agora sim que tu podes compartilhar isso com as pessoas e isto o que é? isso o que é? o sonho isso é o sonho como o sonho é o ar intangível não se pode tocar o sonho é você você tem que ter o seu sonho você tem que ter o seu compromisso e fíjate se agora tem sentido este negócio e perceba se agora este negócio tem sentido este negócio senhores em cinco anos de negócio eu me apaixonei pelo sistema de informação amo e é importante tem o produto e vão pagar o dinheiro mas o que está em jogo é a sua atitude é você como pessoa e todos vocês como eu quando comecei ninguém queria um negócio quando alguém quer um negócio vai buscar pergunta no seu caso e no meu estávamos em casa preocupados com os problemas o que vai acontecer o dia de amanhã e de repente uma chamada telefônica tem um negócio não existe alguma coisa para mim aí estávamos com a pergunta correta estávamos com a pergunta correta por isso quando nos dizem que há um negócio por isso quando nos dizem que existe um negócio o computador diz isso é para você mas depois quando entramos e pensamos que com a caixa de Amway podemos funcionar estamos educados estávamos educados e ensinados ensinados para trabalhar para outro para trabalhar para outro não para ser empreendedores não para ser empreendedores de aí a importância que tem o sistema de informação foi a importância que tem o sistema de informação o treinamento eu não fui das pessoas que colocou problemas na frente do sistema mas eu vi muitas pessoas fracassarem nesse negócio por empenhar-se por colocar esforço em pensar que o negócio pode ser feito pensando como pensava antes é impossível não estamos educados para ser empreendedores não sabíamos os princípios de éxito não sabíamos os princípios de sucesso são simples são simples mas tem que aprenderlos eu vou contar uma fábula vou contar uma outra fábula conta uma antiga fábula índia conta uma antiga fábula índia que havia um ratão que havia um rato que estava sempre angustiado que estava sempre angustiado porque tinha medo do gato o mago se compadeceu dele e o converteu em um gato mas então começou a sentir medo do cachorro de modo que o mago o converteu em cachorro logo começou a sentir medo da pantera e então começou a sentir medo da pantera e o mago o converteu em uma pantera com o qual começou a ter medo do caçador e então começou a ter medo do caçador e chegando nesse ponto o mago se deu por vencido e voltou a convertê-lo em um ratão dizendo a ele nada do que eu faça por você vai te servir para alguma coisa porque sempre você vai ter o coração de um ratão agora 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 você tem que ter o coração de um diamante o coração de um diamante não quando seja um diamante agora agora a cem por cento a cem por cento você tem que se comportar você tem que viver você tem que viver você tem que comer tem que comer tem que respirar tem que respirar como um diamante e nisso tinha que colocar junto que eu me esqueci um seminário e uma convenção e tudo é importante e tudo é importante tudo é vital tudo é vital não se pode escolher aqui vêm jogadores do Palmeiras todos os dias o que vocês pensam que o treinador diz para eles? lhe chamar por telefone algum dia hoje não estou de humor não me vou treinar não você tem que vir quando eles vêm treinar quando eles vêm treinar fazem distintos exercícios fazem exercícios diferentes saltam saltam correm saltam correm se tiram do suelo se atiram no chão um montão de exercícios um montão de exercícios pensais que lhe diz ao treinador vocês pensam que algum jogador vocês pensam que o treinador escolhe algum jogador hoje eu não vou correr não estou de humor não tem humor para isso não tem que correr aunque não te goste ainda que você não goste tem que saltar ainda que você não esteja de humor ele é um profissional está em jogo o seu dinheiro e nesse negócio de quem está em jogo? o seu dinheiro o seu negócio eu não te mando nada eu não pago nada o teu patrocinador não te manda fazer nada você tem o seu negócio você é o presidente da sua companhia se você tem isso em sério tem que treinar todos os dias se não você é um irresponsável senhores está muito melhor vocês são os pioneiros as primeiras pessoas do Brasil que tomaram a decisão que não vão depender de ninguém que o destino está nas nossas mãos o Brasil é imenso lindo bonito bonito mas faz falta muitas coisas aqui se siguen vendo muitos filhos por na rua ainda se vêem muitas crianças pela rua há insegurança para o futuro existe insegurança para o futuro então quando às vezes entra alguma dúvida no negócio qual é o seu sonho? prosperar prosperar para ti para você e para o seu país ser vocês não os que pedem não dependem do Estado senão vocês ficam o Brasil é conhecido por grandes jogadores de futebol agora na Espanha a liga está entre Coruña e o Barcelona o campeonato está entre a Coruña e o Barcelona e o Barcelona Bebeto e Romário Bebeto e Romário Romário e Bebeto Romário e Bebeto Brasil tem que dar muitas pessoas de sucesso assim que senhores então senhores tómense este negocio como uma grande oportunidade para ti levem a sério esse negócio essa oportunidade como uma grande oportunidade para você e para as pessoas de um país e para amanhã para as pessoas da América do Sul sejam disciplinados sejam disciplinados ponham muita perseverança e confiem de verdade que é uma oportunidade única 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 que é uma oportunidade única 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 que você tem na sua mão pensa que tem que oferecer para as pessoas a sopa de pedra completa pensa que tem que oferecer para as pessoas a sopa de pedra completa não pode oferecer para eles água você tem que oferecer para eles tudo completo porque a questão fundamental é que o maior número de pessoas possível não sejam ignorantes que exista boa informação que todo mundo conheça os princípios de sucesso para que o maior número de pessoas tenha sucesso porque o maior para que o número maior de pessoas tenha sucesso eu quero terminar eu quero terminar e quero simbolizar e quero simbolizar algo para que se os quede gravado alguma coisa alguma coisa para que vocês tenham isso gravado espero que isto sirva de ajuda espero que isto sirva a vocês de ajuda e agora se Maria me acompanha eu vou apresentar um amigo ele é um palhaço amigo nosso assim somos nós nos manipulam nos manejam há demasiadas manos controlando nosso destino existem muitas mãos controlando nosso destino e este negócio e este negócio te vai dar uma oportunidade vai te dar uma oportunidade de que puedas cortar os filhos que possa cortar os fios espero que esta convenção que hoje vai ser incrível e amanhã vai ser sensacional espero que esta convenção que hoje tem sido incrível e amanhã vai ser sensacional te sirva sirva para você para quitar os miedos para tirar fora os medos e para que tomes o destino em suas mãos para que você tome o seu destino nas suas mãos tens que cortar tens que cortar você tem que cortar com o passado com o passado com o passado com o passado tens que cortar com essas pessoas que te dicen que tu tu não podes tem que cortar com essas pessoas que dizem você não pode e tens que cortar você tem que cortar com que de Brasil com que o Brasil somente existem jogadores de futebol a partir de agora vai haver empresários de multilível de éxito que dê ao seu país agora vão existir empresários de marketing e rede que tem para o seu país para o seu país e para o seu país